Ei, você que está aí triste, meio que choroso, angustiado, alma abatida, as coisas parecem que não andam dando muito certo, muitos enroscos apareceram nesses últimos dias, mas eu te digo, apesar de tudo, que Deus não se esqueceu de você, Ele está olhando para a sua vida como olha para a minha, como olha para a vida de todos, e se você tiver confiança e esperança e Ele encontrar fé no seu coração, seu cativeiro será virado, lembre-se que Deus tem poder para fazer tudo na nossa vida, mas nada Ele faz se não encontrar fé no nosso coração. Se não estivermos abastecidos de crença, por isso, nessa fase difícil, nesse momento complicado, fica na comunhão, ore bastante, você pode até estar dizendo, mas orar como? Não encontro palavras, mas olha, até o murmúrio que sai da tua boca, o Senhor o terá como lamento da sua alma, clamor da sua alma e Ele entenderá perfeitamente o que ouviu e virá o seu encontro, não se menospreze, não se diminua, não se julgue, não julgue a sua causa também e a tenha por perdida, quando tudo perdemos aos nossos olhos, aquilo não tem mais jeito para Deus estamos ganhando, porque Ele muda a matemática. O que é divisão para nós é multiplicação para Ele, o que é subtração para a sua palavra é adição. O que temos por ganho, para Ele é perdido, o que temos por perdido, para Ele é o nosso ganho, porque Ele sempre tem o melhor para cada um de nós, Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para quem você ama, mande essa mensagem para uma pessoa que você gosta e fale para para ela que o Ignaldo sentiu de mandar um recado, ei você, você vai vencer também, Deus está na tua vida e Deus te ama de uma maneira que talvez você ainda não tenha entendido, porque simplesmente você também não consegue medir, esta é a mensagem hoje, tenha fé, a tua fé te salvará, Deus te abençoe.